Uma mulher foi brutalmente agredida pelo companheiro no final da madrugada de hoje, em um hotel no centro da nossa capital. A repórter Natália Munhão já está apurando a história e trazendo pra nós agora as primeiras informações. Conta pra gente, Natália. Dudu, acabamos de sair aqui do hotel, no qual a gente conversou com alguns funcionários. O plantão já trocou, então quem estava aqui na hora do fato, já não está mais, já saiu pra descansar. Só que os boatos correram ali, o pessoal explicou mais ou menos pra gente e conseguimos informações oficiais também com a polícia militar. O que teria acontecido? Essa mulher, que foi muito agredida, disse ter sido espancada pelo companheiro. E tudo começou, segundo os funcionários aqui, quando um funcionário da recepção começou a ouvir um barulho, uma gritaria, que estaria acontecendo dentro de um dos quartos. E ele, é claro, como a política do hotel não permite agressões aqui dentro, ele foi tentar intervir. Bateu na porta do quarto, perguntou o que estava acontecendo, se tinha alguém precisando de ajuda. Foi nessa hora que esse funcionário disse que viu esse homem com uma faca enorme, o homem estava muito agressivo. Foi pra cima desse funcionário e disse que iria matá-lo. Ali foi uma confusão generalizada. O próprio funcionário acionou a polícia militar diante de um fato tão grave, né? E ali, a polícia veio até o local. Nesse caminho, a moça, que seria a esposa desse cara, saiu do quarto junto com o filho do casal. Eles têm um filho de três aninhos. Uma criança que teria presenciado todas as agressões. Isso aí, por volta das três da manhã, ela conseguiu sair do quarto e veio pra recepção. A cena que os funcionários viram quando essa mulher veio pra recepção, Dudu e o pessoal que está aí acompanhando o Espírito Santo Noir, disseram que o rosto dela estava destruído, ela estava desfigurada de tanto que havia apanhado, estava sangrando muito, bastante ferida. E nesse tempo que ela foi pra recepção pra pedir socorro, a polícia já estava vindo pro local, o homem se escondeu em um depósito que tem aqui no hotel. Quando os policiais chegaram, deu um pouquinho de trabalho, porque esse depósito é escuro. Eles procuraram por esse homem por algum tempo, até que ele mesmo se entregou. Ele confessou que tinha se embatido na esposa, se entregou aos policiais, saiu daqui algemado e foi levado pra delegacia. Já ela e o filho, né, ela principalmente, ela foi levada ao hospital pra receber atendimento médico. Precisou levar ponto na boca, precisou de um atendimento ali de tomografia, exames mais específicos, porque ela realmente estava muito machucada. E lá no hospital, ela resolveu abrir o jogo pros policiais. Ela contou que aquele é o marido dela, eles são de Cachoeiro de Itapemirim, estavam hospedados aqui nesse hotel do Centro de Vitória há cerca de cinco dias, juntamente com o filho, e ontem eles estariam durante a noite usando crack, ambos, né, marido e mulher. E teve uma hora que essa droga teria acabado, e ele mandou que ela viesse na rua pra conseguir pegar mais crack pros dois usarem, e ela se recusou. Diante dessa recusa, ele teria sido muito agressivo e bateu nela com muita covardia, e aí ela acabou ficando muito machucada, e foi a hora que o funcionário ouviu, interviu e tudo isso aconteceu. O que o pessoal do hotel disse agora há pouco aqui pra gente, tá todo mundo muito assustado, né, não estão acostumados a passar por essa situação, mas ele falou que sim, esse casal já tava junto com essa criança aqui, já desde o final da semana passada, mais ou menos entre a sexta e o sábado, os funcionários já se lembram deles terem chegado aqui. Não souberam dar detalhes sobre o que eles estariam fazendo aqui, se estariam a trabalho ou não, mas essa versão de usar a droga durante a noite, da droga ter acabado, veio da boca da própria vítima. Ela explicou isso aos policiais, como justificando essa briga que teria acontecido. Ele foi levado pra delegacia, ela recebendo atendimento médico também, vai ser ouvida pela polícia civil, e esse caso segue investigado. Daqui a pouco, no Balanço Geral, a gente vai trazer uma reportagem completa, Dudu.